Olha, nega do balaio branco Foi do balaio, foi do balaio grande Do balaio dessa nega, não se sabe o que é que tem Essa nega sem segredo, que não conta pra ninguém Olha, nega do balaio grande Foi do balaio grande Olha, nega do balaio grande Foi do balaio grande Lá na feira aparece muito cesto e samburá Mas balaio assim, ó nega, todos dizem que não há Olha, nega do balaio grande Foi do balaio grande Foi do balaio grande Olha, nega do balaio grande Foi 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 do palaio grande A CIDADE NO BRASIL